E a nossa farmácia básica, que é o Imposto União, nós temos, quando eu assumi só tinha uma, né, que era essa. Essa agora, ela funciona sábado e domingo, então as pessoas não precisam, qualquer pessoa pode ir no sábado e domingo lá e tirar o medicamento. Por que 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 acontecia? A pessoa ficava doente sábado e aí só na segunda-feira. Aí chegava na segunda-feira e estava pior do que estava no sábado. Então hoje nós temos também a nossa farmácia que está funcionando sábado e domingo. Mas nós não temos uma só a mais, não. Nós temos duas aqui, na Caça Plávia e aqui na União. Nós temos lá na Rio Branco, nós temos lá em Niterói e temos lá no Guajumiro. Então temos cinco, mais essas seis. Mais uma farmácia popular que a gente tem ali, na Pedro Van Garten, ali pertinho da Galenxel. E nós temos mais a farmácia do Estado. Então hoje nós temos aí um grupo grande de farmácias que a gente hoje põe dentro. 2.500 pessoas tiram medicamentos todos os dias na nossa farmácia. Certo? Então isso é importante. Quem é que me ajuda hoje a manter esses medicamentos? O Estado e a União. A Dilma e o Tarso. Esse recurso vem para comprar medicamentos. Queria falar agora de educação. São mais de 45 milhões que a gente recebeu do Governo Estadual e do Governo General para obras. Obras como aqui, a nossa Mariônia Machado Leite, está ali o nosso deputado Nelsinho, não é o meu lado. Uma bela creche. Outra creche também, a Julieta Baleiros, também muito bonita. Essa creche, só para vocês terem uma ideia, é uma creche muito bonita. Nós construímos ela em 90 dias. Então são rápidas. E precisam, porque tem mães esperando aí há 2, 3, 4 anos. Então nós precisamos construir rápido essas creches. Então a gente tem vários que nós vamos inaugurar agora até o final do ano. Nós temos hoje 14 que estão em construção. Só vou mostrar algumas aqui. Essa é uma escola também que a gente entregou nova. Inclusive com a presença do ministro, a Zipaim, que é gaúcho. Então é uma escola muito bonita, chama-se o governador Leandrão Brizola. Fica lá no Parque Universitário. Não tinha escola pública nessa região, a primeira escola pública. Então é uma escola de turno integral. Uma escola com toda a estrutura para atender as nossas crianças. Nós estamos então construindo mais creches. Eu vou mostrar aqui, Verdes Campos. É uma creche também que está bem avançada. Já praticamente nos acabamentos. Pitangueiras, que fica próximo aqui da República. Também na parte final de acabamento. São creches para 130, 140 crianças. Então com todo o equipamento, com toda a estrutura. É uma creche primeiro mundo. Só para a gente ver. Se não é uma coisinha que nós vamos fazendo, acanhado. São prédios com estrutura, com funcionários. Com refeitório. Aqui mais uma escola também no Jardim Atlântico. Essa é uma creche que tinha quebrado a empresa. Nós conseguimos agora. Uma empresa que continua o trabalho. A empresa quebrou, faltava metade da obra. Então a gente está construindo são os 14. E essa é uma escola também, Paulo Freire. Nós estamos construindo lá na Boas Vidas. São duas escolas que eu vou entregar. Nós devemos concluir mais 30 dias dessa obra. E eu visitei ela também com o governador, que tem recursos aqui do governo do Estadual. E as outras obras do governo federal. Veja, a educação é muito importante para as nossas crianças. Então tudo que a gente também investir na educação é fundamental para o futuro de Canoas. Então hoje, por exemplo, todos os nossos professores estão recebendo um computador. Agora, no final de setembro, todos os professores são 1.700 estão recebendo um notebook. A prefeitura está dando para o professor o notebook. Por que é importante isso para as nossas escolas? É para o nosso professor melhorar o ensino. Porque não adianta só a criança ir na escola. O ensino tem que ser bom, de qualidade. Então é muito importante a parceria. Agora precisa ter escola boa também. Ampliar as nossas escolas. Precisa reformar as nossas escolas. E é esse recurso que a gente tem recebido do governo estadual e do governo federal. No esporte e lazer, nós temos quase 10 milhões de investimentos. Nós estamos fazendo a Praça da Juventude, lá na Guadiras. Agora vamos inaugurar um belo equipamento. Tem ginásio esportivo, tem anfiteatro para shows, tem biblioteca, tem centro cultural, tem espaço para reuniões, tem pista de skate, como está aqui. Tem área para voleibol, tem área para caminhada. Então é exatamente o que é a população. Aqui é uma biblioteca, um centro cultural, e do lado tem um ginásio esportivo. Que nem nós vamos construir aqui, viu? E nem é esse que a gente vai construir. Nós temos lá. Está na parte final agora. Vamos entregar em outubro essa obra. Mas a gente vai construir também, aqui, lá na Rio Branco, o Centro de Esportes e Artes Unificados. Também um belo equipamento, cultural, esportivo, para a juventude. E nós vamos construir aqui, pertinho, o Centro de Iniciação Esportiva. Isso aqui é para a Olimpíada 2016. É uma espécie de um presente que a cidade vai receber em razão da Olimpíada. É do lado da Tereza que a gente se escute. Aqui tem um ginásio para a prática de esporte, tem atividades aqui para as crianças. É para que os nossos jovens, nossos filhos, possam praticar o esporte. Quem sabe não tem... Quantos atletas aí não vão... não podem ser reconhecidos e identificados? É um jovem talentoso. Podia ser um atleta, podia ter um futuro pela frente. Aí vai lá, droga, leva o jovem, pronto. Daqui a pouco, tem uma mãe e um pai chorando aí porque o filho foi morto. Então, eu acho que tudo que a gente fizer assim para o jovem, esse talento... A gente sabe que o esporte, ele é incompatível com a droga, né? E o jovem que pratica o esporte, ele não vai para a droga. Você pode ver, o jovem que pratica o esporte, não tem espaço na droga para ele. Então, a gente tem que investir. Então, esse é um centro de iniciação esportiva. Então, vamos fazer aqui no coração da Matias, que vai ser um belo equipamento, é um ginásio enorme, um pé direito alto, vai ter que estar um jogo de bolho, campeonato, basquete, todas as atividades esportivas. Então, vai ser um centro de iniciação esportiva, um centro de treinamento para os jovens para olhar o futuro para o atleta. Claro, que a Olimpíada de 2016, o Brasil vai vir aqui, gente, todo mundo, né? Então, a presidenta Dilma decidiu isso por quê? Porque daqui a seis anos, daqui a oito anos, talvez esses jovens pequenininhos, crianças que entraram nesse centro, quem sabe daqui a oito anos ou dez anos não está lá disputando uma medalha na Olimpíada. Então, a gente tem que ter só mais de 300 centros como esse em todo o Brasil para incentivar a nossa juventude, as nossas crianças ao esporte. Então, um presente aqui para a nossa Matias. Na área da mobilidade, muito importante, já temos aí 310 milhões garantidos. Nisso, nós vamos ter aqui uma reunião com o ministro de transportes, que a gente teve em razão de obras, especialmente o túnel da Domingos Martins, que a gente vai trazer do lado do conjunto comercial, atravessando ali do lado do Bourbon. Então, atravessar de um lado a outra cidade. Então, essa reunião que eu fiz aqui, eu e o Marco, nós fizemos com o ministro, que é o ministro de transportes, ministro Passos. Então, o Marco e eu aqui conversando. É a sala do presidente da Câmara. Então, a gente fez, o ministro gentilmente nos atendeu e vai lançar o edital agora. E a gente deve, acredito que em um ano e meio, está com a obra pronta. Uma obra, então, aqui só para vocês terem ideia, aqui é a Domingos Martins, aqui é o conjunto comercial e aqui é o Bourbon. Então, atravessa de fora a fora e com isso nos permite ligar os dois lados da cidade. E hoje o que acontece? A pessoa tem que ir lá na Metrobel fazer a volta, né? Aí o que acontece lá na Metrobel? Fica aquele tranqueira, né? A pessoa fica ali às vezes um tempão esperando para passar do outro lado. Então, isso vai tirar 20 mil veículos e vão até a Metrobel. Então, melhora os dois lados da cidade. É uma obra, só essa obra são 30 milhões de reais. Um investimento muito importante, mas é uma obra até pequena para a importância que ela tem. A gente também, né? Tive com a ministra, Miro Belchior, e também aqui com o Marco, né? Com a ministra, para a gente conversar sobre duas obras importantes. A primeira é o aeromóvel, né? Que nós vamos fazer. O aeromóvel, só para vocês terem uma ideia, ele... O primeiro trecho começa lá na Gó de Vila, lá no 17 de abril, vem pela Boqueirão e vai até a Estação Matias. Aí vai ter uma estação grande. E ela continua, depois, pela Rio Grande do Sul, vem até o Tiago Mirti. Até o Tiago Mirti. Então, aí, de 600 a 600 metros, tem uma estação. As pessoas têm uma estação como essa, as pessoas vão ali, sobe o aeromóvel ali, vai e volta. Vai e volta. Então, tive que apresentar a Dilma agora, para estar garantidos os recursos. E nós já estamos fazendo um projeto aqui para a segunda etapa, que é da Matias. Ela me disse que vai fazer também. Ela tem o... Ela conhece a Matias Velho há muitos anos, né? Não sei se vocês sabem, mas ela, o esposo dela, o Araújo, tiveram muitas vezes aqui na Matias, né? Então, ela conhece, talvez, mais do que alguns imaginam a Matias Velho e conhece também a Boqueirão. Ela sabe da importância que isso tem, né? Porque hoje os jovens são velhos, sujos, atrasam, tá? Então, vocês imaginam a revolução que isso vai ter para a Matias Velho. Então, a gente se libertar do ônibus, né? Então, as pessoas podem ir direto ou, claro, vai ter linhas que vão alimentar, ou pode ir de bicicleta, ou pode ir a pé, ou pode, quem é mais longe, vai ter uma linha menor do ônibus que vai levar até a estação. Então, isso é muito importante para ver as pessoas. Porque, vamos pensar assim, não tem engarrafamento. Em 12 minutos, a pessoa sai aqui do Tiago Virte e vai chegar até a estação Matias Velho. Isso às 6 da manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã, às 6 da tarde. Então, não... Vocês imaginam, experimentem isso aí no horário do pico, vê quanto tempo leva até a estação Matias lá. Aí, com certeza, é o dobro ou o triplo de tempo que vai levar a Amor. Só que a Amor vai em qualquer horário. Ele não tem sinaleira, ele não tem nada, ele é por cima, né? E outra coisa, não polui. É movido pelo vento, pelo ar. Então, não tem poluição. Então, é um sistema novo, é gaúcho. Só que isso há 30 anos existe e ninguém voltou no papel. Chegou do papel. Então, agora a nossa meta é... E eu quero inaugurar até 2016. Não é uma coisa assim distante, não. Eu quero, em 2016, inaugurar já o primeiro trecho, se der possível, até inaugurar já os dois trechos. Aqui é a Matias Velho. Já vai estar a ideia de já começar a construção da Águas Vilas até o final deste ano e o da Matias no primeiro semestre do ano que vem. Então, é exatamente isso que a gente está trabalhando. Então, muito importante. E tem um projeto também que eu vou fazer com vocês que é um projeto de embaixamento do trem lá no centro. Porque ali é uma muvuca, né? A gente vai pegar ali o Paradão, a gente tentou melhorar ali o Paradão, mas ali é um lugar apertadinho, né? Então, é um projeto bonito também que a gente está fazendo, ó. Aqui é para a igreja, ó. Aqui é aquele... Onde tem o risco zero, né? Então, aqui vai ter um prédio, onde é hoje um edifício ali. Aqui é onde é a estação hoje, né? Então, aqui o Vitor Barreto passa por baixo. Aqui vai ter um corredor de ônibus, né? Os ônibus vão vir por dentro, entram por dentro também. E a Guilherme Shell também subterrânea. Aí vai ter... Vou mostrar uma outra imagem aqui, ó. Ó, aqui é a 15, ó. É o Calçadão. Então, vai ter todo um lugar. Aqui é a Praça da Bandeira, Colégio Maria Auxiliadora. E aqui é o Calçadão. Então, todo um lugar que hoje não tem. É um lugar difícil. Quem lembra do passado, você lembra, né? Antes de ter o trem Zulva ali, tinha um trem de trem, mas era uma coisa só, né? Não tinha aquele muro de Berlim ali, né? Então, esse é um projeto também muito bonito, muito importante. Aqui é a estação, ó. Aqui é a Guilherme Shell hoje, aqui é onde passa o trem, ó. Então, veja, olha a mudança, né? Então, aqui é o Vitor Barreto, aqui é um corredor só para ônibus, e aqui é a Guilherme Shell. Aqui está o Colégio Maria Auxiliadora. Então, veja mudança. Aqui está o Laçalho. Então, fica todo lugar, para as pessoas poderem caminhar, uma coisa bonita, né? Então, é um projeto novo. Isso aqui nós vamos apresentar para a presidenta agora, que é o final do ano. Se Deus permitir, nós vamos botar isso em prática também. É um investimento grande também, né? Mas não coloquei ali porque ainda está em projeto, né? Mas a gente recebeu aqui quase 10 milhões para fazer esse projeto. Hoje todo o projeto de engenharia está pronto. Não é só um desenhinho, não. Isso aqui, claro, é só uma ilustração, né? Mas já está pronto o projeto. Então, a presidenta deu esse dinheiro e ela disse, não, vou dar o dinheiro para fazer o projeto e depois, né? Vamos trabalhar para fazer. Então, é muito importante essa parceria, né? Aqui também, junto com o governador, junto com o Nelsinho, a gente trabalhou muito para a BR-448, né? Olha que coisa bonita essa ponte, né? Ponte Estalhada, uma das pontes mais bonitas hoje no Rio Grande do Sul. E essa obra, né? Foi construída com muito esforço, com muito trabalho, né? Veja, olha aqui a estrada, o impacto dessa estrada, né? Então, em Canoas, né? Isso tem sido muito importante para ajudar a folgar. A gente terminou os acertos, também facilita, também. Ainda vai ter muita obra ainda para ainda facilitar mais. Nós fizemos a estrada das Canoas, né? Estamos complementando ela. Também investimentos do governo federal, da presidenta Dilma, que também facilita a vida do povo, né? No desenvolvimento econômico, também mais 14 milhões. A gente vai construir, isso é um parque de inovação, é um prédio muito bonito que a gente vai construir, ali no Guajubiras. Isso vai dar emprego ali, muitas empresas. Agora a gente vai conseguir uma fábrica de fibra ótica chinesa, que vai se instalar no Brasil. O Rio Grande do Sul vai se instalar em Canoas, nesse parque, que é um parque, né? Aqui é um projeto que a gente fez. Quem fez esse projeto foi o Jair Milher, que foi o prefeito de Curitiba, né? Que foi o governador do Paraná, também fez esse projeto. Foi um projeto muito bonito. Nesse lugar nós vamos ter a presença. Aqui é a fazenda, né? Então aqui nós vamos ter as indústrias, nessa área roxinha. Aqui é a área do presídio. E aqui vai ser um grande parque para as pessoas poderem usufruir. Pois é, mas a gente quer levar o filho, a esposa, para dar uma caminhada, comer um churrasquinho, fazer um piquenique, né? Hoje não tem lugar para ir. Tem os parques nossos, tem o Sol, o Getúlio Vargas e o Eduardo Gomes, mas está ficando pequeno para Canoas, né? Chega lá, tem um monte de gente. Então nós vamos fazer um grande parque ali para as pessoas poderem ir passear, poder levar a família, né? Jogar um futebolzinho, fazer um piquenique, né? Então realmente é uma área muito bonita também. E não é importante a gente pensar o seguinte, tem emprego em Canoas também, né? Precisa mais emprego. Então aqui nós inauguramos, não sei se vocês sabem, mas Canoas tem uma fábrica de caminhões. É a maior empresa de caminhões do mundo, chama Navistar. Está aqui com o nosso governador, a gente trouxe aqui e inaugurou a Navistar. Então nós temos uma fábrica de caminhões em Canoas. Nós também inauguramos, né? A Austin, são aerogeradores, a minha visita aqui com o governador, aerogeradores, aquelas turbinas para mover com vento, né? Que a gente vê hoje, mas aquelas turbinas para mover os ventos é feita em Canoas. Então a empresa Austin, uma empresa financeira, botou aqui uma fábrica, né? Nós inauguramos aqui junto com o governador. Então investimentos que vieram para cá, dando emprego, né? Gerando mais trabalho. Também a gente trouxe para Canoas o centro de distribuição da Paquetá, a loja de Paquetá. Todo centro de distribuição que fica o estoque deles é em Canoas. E ele distribui para todo o Estado. Também com parceria com o governo do Estado. E aqui também nós fizemos hoje da Fruc, né? A Fruc, veja aqui também com a inauguração com o governador, a Fruc botou o centro de distribuição. Hoje metade da produção da Fruc é distribuída em Canoas. Então, isso gerou o quê? Olha, quanto emprego, ó. Tudo gente que antes não trabalhava, agora está trabalhando. Então, isso gerou emprego na nossa cidade, né? Nós geramos, desde que eu sou prefeito, são 17 mil novos empregos que a gente conseguiu. As novas empresas, são mais de 14 mil empresas que vieram para Canoas. Desde empresa pequenininha até empresa grande. Aqui eu mostrei empresa grande, né? Eu mostrei uma fábrica de caminhões, onde está? Uma fábrica daqueles aerogeradores para capital vento, para energia. Falei aqui de centro de distribuição, né? Agora nós vamos receber, eu mostrei aqui quando começou a obra, o centro de distribuição do estoque de todas as lojas colunas. Então, vai ser em Canoas. Então, isso vai gerar 600 empregos, não é mesmo? Isso é muito importante. Quanto mais emprego tiver, melhor, né? Porque a gente sabe, às vezes, o jovem está sem emprego, a gente também, que é jovem de espírito, mas já está dobrando o carro da boa experiência como eu, né? Já está dobrando ali, já passou dos 50, né? Também não precisa de emprego, né? Então, por isso, quanto mais emprego tiver, melhor. E essa, né, a reunião, exatamente o objetivo, de mostrar para vocês algumas coisas, tentei aqui para você resumir um pouquinho, mas algumas coisas que a gente conseguiu graças a essa união. Graças a estar junto com o Nelsinho, aqui me ajudando, aqui com o Tars para buscar recursos, com o Marco Maia lá em Brasília para buscar recursos. Não é um prefeito solito, não. É um prefeito com parceiro. Então, por isso, eles, né, trabalharam pela nossa cidade. Por isso que a gente está botando aqui, ó, juntos com o Canoas. Porque eles já fizeram, não é o que eles vão fazer. Eles puderam ver ali, testemunha das reuniões que eu fui lá, eles ao meu lado, brigando, né? Hoje o pessoal, ah, política é tudo ruim, tudo, né? Não, tem gente ruim na política, mas tem muita gente boa também. É que às vezes a gente, né, tem gente que generaliza tudo, acha que tudo é ruim. Não, tem gente boa. Tem gente que trabalha. E aqui a gente está mostrando que é um trabalho que deu certo. É uma parceria que deu certo. E que a gente precisa de vocês para continuar. E o mesmo vale para o Tarso e para a Dilma. Veja, as pessoas atacam a Dilma, atacam o Tarso hoje pelas virtudes deles. Veja, muita gente hoje, a elite desse país, pessoal, não aceita o que está acontecendo no Brasil. Sabe por que eles não aceitam? Eles não aceitam que um filho de operário possa estar hoje na faculdade com o ProUni. Eu sou um descreador do ProUni, eu me orgulho muito disso. São 5 milhões de jovens hoje. Joga inteligente. Estão lá na universidade hoje. Mas sabe o que é uma seita? Uma seita é que hoje a filha da empregada está lá sentando com o filho do patrão lá na faculdade e ela vai ser doutora, ela vai ser médica, ela vai ser advogada, ela vai ser psicóloga. Porque ela tem direito de sonhar. O filho da gente tem. Meu pai operário, minha mãe também, fizeram o primeiro, o segundo ano. Eu sou o primeiro da minha família que fez faculdade e só fiz o que eu fiz na URSS. Senão eu não teria feito faculdade. Só que o jovem de hoje não tem as mesmas dificuldades que eu tinha na minha geração. E a geração do meu pai mais ainda. Não tinha nem escola. Meu pai tem 87 anos. Quando ele era criança nem escola tinha. estudar era uma coisa de rico. Então, claro, teve muito que melhorar ainda, né? Mas veja, aqui mesmo que a rua, nós temos hoje uma escola técnica. Já funciona há muito tempo. Vamos construir agora com o Estado mais uma escola técnica. Vai vir agora mais um campus da Universidade Federal de Saúde de Porto Alegre que vai se instalar aqui em público. Então, tudo coisas novas, né? coisas que a Dilma fez, o Lula fez. Então, eles não aceitam isso porque o filho do pobre está podendo estudar. Outra coisa que eu não aceito. Anda pela rua e está cheio de carro. Antigamente, não, o doutor ia com o carrão dele. Hoje está cheio de carro. Sabe por que está cheio de carro? Porque também o trabalhador tem direito de ter o carrinho dele. O pedreiro, o metalúrgico, o eletricista, todo mundo tem dinheiro comercial, tem direito de ter o seu carrinho. aí eles não aceitam. É cheio de carro. É culpa do Lula. Azul, é cheio de carro. É culpa do Lula. Não aceitam. Vou dizer uma outra coisa que também as elites desse país não aceitam. Aeroporto. Antigamente, a gente ia para contar as pessoas que iam dentro do avião. O avião era tudo vazio. Voava 12 milhões de pessoas. Imagina, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. 12 milhões de pessoas voaram. Esse ano vão ultrapassar os 70 milhões de pessoas voando. Tem gente que está falando pela primeira vez. Nunca tinha entrado no avião. Hoje está podendo viajar. Para visitar um parente, para conhecer um outro lugar bonito do Brasil. É só o Rio que tem direito a viajar? Não, nós também. O Polo tem direito também. Esses dias a Danusa Leão, que é fina, ela diz que não tem mais graça agora ir para Nova York. Sabe por que ela disse isso? Não tinha mais graça? Porque o porteiro do prédio dela foi para Nova York. não tem direito ir para conhecer os gringos lá, para conhecer os Estados Unidos, os estates. Ah, Estado-Curidário da Liberdade, para conhecer lá. Tem direito a rebação. todo mundo tem direito a crescer na vida. É isso que eles não aceitam. Eles não aceitam o que a Dilma está fazendo. Melhorou a vida do povo? Melhorou. Tem que melhorar mais? Claro que tem. Tem muita coisa ainda para melhorar. Tem muita coisa para crescer no país, mas só vai crescer e só vai fazer quem já fez. Veja, não tinha habitação nesse país. só no tempo do BNH. Eu era criança quando tinha o BNH. Se o Brasil ficou sem construir habitação, Fernando Henrique foi presidente, outros foram presidentes, não se construiu casa. A Dilma vai chegar a 3 milhões de casas a construir. Não é que vai construir. Está em construção 2 milhões e 700 mil casas. Então, isso que eles não aceitam. Então, a Dilma é criticada pelas suas virtudes, não é pelos seus erros. Então, é muito importante a gente entender o que está acontecendo no país. Os mesmos que foram contra o Getúlio Vargas. Passou o filme do Getúlio agora essa semana? Não sei quem pode ver que passou muito tarde. Quem já fizeram com o Getúlio? Fizeram tudo para levar o Getúlio, não. O Getúlio de chegar à própria Dilma. Esses mesmos que foram contra o Getúlio, foram os mesmos que foram contra José Dino Kubitschek. Foram os mesmos que foram contra João Goulart. E são os mesmos que hoje são contra o Lula e contra a Dilma. Os mesmos. É a elite desse país que não aceita. Então, é importante nós entendermos. Só que em 64 eles deram um golpe. Mas agora não dá para dar um golpe. Aí o que eles dão? É um golpe midiático. E nem se fizeram com o Collor. Vocês lembram, né? O Lula estava ali, podia ganhar. Brizola e Lula estavam juntos. Não. Vamos dar, surgiu o Caçador de Marajá. O Collor. Vocês lembram, né? Onde é que o Brasil acabou, né? Onde é que deu? Deu com os burros na água. Agora eles estão querendo inventar o outro Collor. Pode ter saia, pode não ter saia, mas espera um novo Collor. Para querer dar, né? Sai o Caçador de Marajá, o Salvador da Pátria, o Salvador da Pátria. Ateu o Estado.